Oi gente, tudo bem? A gente tá com essa jaqueta aqui, a gente recebeu de um cliente, onde ele fez o serviço em outro lugar e aí ele pagou pra trocarem as mangas dele e colocarem couro como é a jaqueta dele. Só que detalhe gente, olha o que que colocaram na jaqueta dele, sintético. E aí, o que que ele queria? Que colocasse um couro, não seria exatamente igual o dele, porque ele tingiu essa jaqueta já. Então era só pra acrescentar um couro mais claro, onde ele tingiria pra ficar todo nessa cor. Só que aí quando ele começou o tingimento, ó, aí foi que ele percebeu que ela era sintética e ele pagou pra trocar e colocar couro. Aí ele trouxe pra gente, pra gente refazer essa manga e aí fizeram esse detalhe aqui, ó, que provavelmente na jaqueta dele não tinha, mas aí eles acrescentaram essa parte aqui, ó, que também é sintética. Então a gente vai tirar tudo isso aqui, a gente vai trocar todas essas mangas, se você olhar, colocar um sintético até mais claro, que foi a pedido dele pra poder ele tingir pra ficar na mesma cor da jaqueta. Só que aí, ó, o presente que ele recebeu, um sintético. E aí a gente vai fazer a troca das mangas e aí a gente vai trazer pra vocês verem o resultado final. Essa jaqueta, ele tem um valor sentimental porque ele ganhou do pai dele, então ele não quer perder a jaqueta. Aí a gente vai fazer... A gente já deu início à troca das mangas. Como eu tinha descrito no vídeo pra vocês, né, que a gente iria trocar o sintético. E aí o André já fez a preparação de uma manga aqui, ó, já tá cortando os detalhes da parte da cava, que ela tinha os detalhes. E aí a gente já deu sequência na troca das mangas. Assim que estiver tudo prontinho, aí eu volto e mostro pra vocês o resultado final de como que vai ficar. Oi, gente, o André tá aqui finalizando a peça, colocando no manequim pra gente ver como que ficou. Olha aí, ó, que legal que ficou a jaqueta da restauração. Lembram do sintético que tinham colocado aqui dizendo que era couro? Agora realmente é o couro mesmo, ó. Aí aqui ele vai tingir nessa cor. Ele comprou uma tinta. Eu acredito que ele não vai tingir porque ela ficou bem parecida. Ficou bem legal. É que na imagem parece que tá um pouco mais claro o couro e tá dando uma diferença. Só que no corpo fica muito legal. E aí, ó, a gente fez o mesmo acabamento, fez pontada. Colocamos uma linha mais clara porque como ele vai tingir, ele vai jogar uma tinta pra ficar igual aqui, ó. Então a gente deixou a linha mais clara pra poder ficar o tom sobre tom. Mas, ó, ficou bem legal a jaqueta. O acabamento, ó, a André tá mostrando pra vocês aqui, ó, como ficou. Pespontadinha, toda bonitinha. Vira as costas dela, André, pra gente dar uma olhada na parte de trás, ó. Se você olhar assim, ó, nem parece que foi restaurada, né? Parece que é da peça mesmo esse acabamento. Mas ficou bem legal. E aí a gente trouxe o antes, o durante e agora o depois finalizada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aí dá um joinha pra gente, compartilha aí, comenta, vê o que vocês acharam, tá bom? E aí tá bom? E aí E aí E aí